Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Hoje nós vamos ver como identificar verbos nas frases em inglês. So let's get started! Para encontrar um verbo em uma frase, pergunte o que está acontecendo? O que foi? O que é? O que será? A pergunta o que está acontecendo te dá um verbo de ação. Um verbo de ação expressa uma ação que pode ser energética ou não. Como por exemplo, sleep, dream, realize, meditate. A pergunta o que foi? O que é? O que será? te dá um verbo de ligação. Um verbo de ligação expressa uma identidade e conecta uma pessoa, lugar ou coisa, a uma descrição ou uma identidade. Uma oração pode ter mais de um verbo e um verbo pode ter mais de uma palavra. Alguns verbos importantes são be, do, have e will. Veja esse exemplo. Glória era uma fã de tênis, então ela correu para comprar ingressos para o campeonato. Glória was a tênis fanatic, so she rushed out to buy tickets to the championship match. Essa oração contém dois verbos. Was, que é um verbo de ligação, e rushed, que é um verbo de ação. Essa oração afirma duas coisas. Uma sobre a própria Glória e outra sobre a sua ação. Para localizar os verbos, faça as perguntas. O que está acontecendo? Rushed. Esse é um verbo de ação, porque explica o que a Glória fez. O que é, foi ou será? Was. Esse é um verbo de ligação, porque explica a personalidade da Glória, conectando Glória a uma fã de tênis. O to buy é um infinitivo, ou seja, é um verbo antecedido por to. Infinitivos, então, funcionam como verbos em frases, ok? That's it for today. Thank you very much for watching the video. Faça uma frase agora aqui nos comentários, usando um verbo de ligação ou de ação. E melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor o seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós também transmitimos aulas ao vivo, aqui no YouTube, nas sextas e nos sábados. Siga o Melhor o seu Inglês no Facebook, no Instagram e procure pelo podcast Melhor o seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, professora Erika, ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Se inscreva no canal e se inscreva no canal! Se inscreva no canal e se inscreva no canal!